Análise de fluxo de materiais MFA Material Flow Analysis é uma metodologia que permite identificar as entradas e saídas de materiais e energia em um determinado sistema, oferecendo uma visão rápida de como esses materiais são utilizados, reutilizados ou perdidos. Indiretamente e para a sua relação com a análise de ciclo de vida, permite-nos conhecer os impactos ambientais associados à forma como estes materiais são utilizados, tornando-se uma ferramenta muito útil para a economia circular. Diagramas de Sankhe Estes diagramas permitem visualizar rapidamente os resultados do MFA. Usando setas de diferentes espessuras, os fluxos de materiais através do sistema podem ser representados. As diferentes larguras das setas representam a quantidade relativa de materiais que fluem entre os diferentes estágios do sistema. A análise dos resultados permite Análise da produtividade de um processo ou atividade econômica Identificar oportunidades para melhorar a eficiência dos recursos Reduzir os impactos ambientais de uma atividade econômica Projetar e monitorizar estratégias de economia circular A ferramenta MFA, desenvolvida no projeto Interreg PogTap Circular Challenge, permite aplicar esta metodologia, também estendida aos fluxos de energia e água de forma simples e gratuita, para a análise de um sistema de produção. Leia este código QR para ter acesso à ferramenta MFA desenvolvida no projeto. O que é 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 o que